Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Xande Avião e Juliette Freire E a outra notícia envolvendo o cantor de forró Júnior Lira Que nos deixou na última sexta-feira Mas antes de eu assuntos, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todo que eu estou postando notícias em primeira mão Lá no meu Instagram, que é arroba emersonisles Que está aparecendo aqui embaixo A galera que me segue lá e me segue aqui sabe muito bem Que eu estou postando as notícias lá primeiramente Mas enfim, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês É que na última sexta-feira morreu o cantor Júnior Lira Vítima da Covid-19 E saiu algumas notícias em alguns sites E eu vou ler aqui pra vocês Aos 43 anos, o cantor Júnior Lira teve sua morte confirmada Na noite desta sexta-feira 25 Após complicações da Covid-19 Nascido em Fortaleza Foi conhecido por seu trabalho na banda Segura Pisada Ao longo dos anos 2000 O forrozeiro estava internado no hospital Delfina Aziz E precisou ser entubado na última quinta-feira 25 Ele era casado e deixa a esposa Cris Lira Pois é rapaziada, infelizmente mais uma vítima aí Da Covid-19 Que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e fãs A outra notícia que eu resolvi trazer aqui pra vocês É envolvendo o Xande Avião e Juliette Freire Mais precisamente Juliette Como vocês sabem, ela foi campeã do Big Brother Brasil E é uma das figuras mais influentes do Nordeste na atualidade Porém, o que acontece é que desde lá, quando ela estava na casa As pessoas começaram a falar Ah, Juliette é cantora Outras pessoas, nossa, Juliette canta pra caramba E daí, ela auto-se intitulou Não sei se ela auto-se intitulou As pessoas que colocaram isso nela Chamando ela de cantora Porém, desde sua última apresentação Na live de Wesley Safadão As pessoas vêm lhe criticando muito Falando que ela não serve pra cantar Que ela não canta nada Enfim Eu vou deixar um trechinho dela cantando na live Para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco O que foi que Xande Avião falou sobre isso Vamos ver Pois é, rapaziada Como vocês sabem Juliette participou dessa live de Wesley Safadão No último sábado Vale a pena ressaltar Que através de sua apresentação A live de Wesley Safadão Bateu 1 milhão e 600 mil pessoas Assistindo simultaneamente Se tornando-se a maior live Desde que começou Essa live foi tão grande Que fez com que o Wesley Safadão Ganhasse como a melhor live do ano Eu trouxe esse vídeo aqui Porque muitas pessoas não estavam gostando Que o Wesley Safadão ganhou esse título Caso você não viu Também eu vou deixar o link aqui em cima Pra você ir lá naquela velha conferida Porque está muito interessante Mas enfim E aí, rapaziada Esse assunto repercutiu E Xande Avião Deu uma entrevista recentemente E falou sobre esse caso E ele falou assim O pessoal está achando que ela é cantora Mas ela não é Ela canta muito bem Mas não é cantora O ex-vocalista do grupo Aviões do Forró Não poupou elogios Para falar da campeã do BBB21 Ela é uma mulher que dormiu anônima E acordou assim Juliette dominou o Brasil É uma nordestina pura Paraibana Mulher valente Eu não sabia que ela me curtia Até ouvi-la falar de mim Da minha mulher E dos meus filhos No BBB Contou Vale a pena ressaltar Que hoje no sábado No momento que eu estou fazendo esse vídeo Xande Avião Vai realizar sua live aqui no Youtube Com a participação de DJ Ives Entre outros cantores E Juliette Foi com... Juliette vai participar dessa live também Não sei se ela foi convidada Eu fiz Xande Avião Que convidou ela Como vocês viram aí Xande falando que o que? Ela não é cantora As pessoas que auto-intitulou ela como cantora E ela só está fazendo o trabalho dela Enquanto assim Não digamos que a fama dela vai passar Mas nós sabemos né gente Que ninguém fica no auge No auge No auge Para sempre No extremo de uma hora Vai ter que baixar Mas é assim Na minha opinião Eu acho Juliette cantar super bem cara Eu vejo muitos artistas por aí Que não cantam absolutamente nada E faz sucesso A voz dela é uma voz muito doce cara E assim Eu gosto muito de ver ela cantar Mas enfim Essa é a opinião de um simples blogueiro Eu gostaria de ver a sua opinião sobre isso O que é que vocês acham? Vocês acham que Juliette canta bem? Vocês acham que era para as pessoas Estar se intitulando ela como cantora Ou só uma digital influência? Deixe aqui nos comentários Para o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Tamo junto Ah não se esqueçam também De assistir os próximos vídeos Que eu vou deixar aí para vocês